Estamos em live, vamos esperar o pessoal entrar. Estamos esperando o pessoal entrar, é isso? É. Eu acho que eu tô meio afetida. Já tá ao vivo. Você conhece que eu sou uma caipira disso, né? Tranquilíssimo. Ó, já tem 50 pessoas na live, 70. 50 pessoas na live, fodeu. Já tá ao vivo, senhor. Já tem... Já comecei. Tem 50 pessoas. Uau! Lu, eu sou eu, continuo a mesma. Ó, tá falando de amor. Tem pessoal do Chile mandando oi. Olá, gente. Uma moça falou que amou a sua camisa. Amou a sua camisa ainda. Eu falei que você quer amelor de aula. Bom, esperar mais uns dois minutinhos. A gente já tá aparecendo? Sim. Sim. Eu não entendeu ainda. Não entendeu. É de verdade. É conectado no mundo inteiro. É de verdade. Nossa, muito bacana. É super bacana mesmo. Tô super feliz, na verdade, de estar fazendo isso com você, Lu. De verdade. Fazia muito tempo que eu não vá dentro. Ó, Cristine, se tome saudade das duas. Ah, muito bacana. Bastante gente de Portugal. Centro Ivo com SL, mandando oi. Oi de El Salvador, também. Marcos Bassi, mandando grande Santina. Bom, querem começar? Aí, uma moça falou, boa, Lu. Relaxa que vai ser ótima live. Vamos lá? Aqui estamos. Eu sou a Luciana Diniz, uma cavaleira olímpica que participei em cinco Olimpíadas. E nosso primeiro live na Sociedade Dica Paulista com a doutora Santina Moral. Eu sou a Luciana Diniz e estou aqui no Brasil com a minha primeira vida com a doutora Santina Moral. Nós também vamos estar lá com você em inglês, depois de ter essa vida em português. Então, fique conectado conosco e você pode ter tudo que você pode ter em inglês, o que nós vamos ter em português agora. Vamos lá, gente, em português. Aqui está a Santina Moral. Obrigada, Sam. Obrigada, Lu. É um prazer poder falar sobre esse assunto. Um assunto que nós já vivemos tantas vezes nesses anos todos, né? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a importância do vet check. O que é um vet check e por que ele é tão importante? Vocês imaginam qual é o nosso principal parceiro nessa jornada? O cavalo, certo? E como é que a gente faz o cavalo chegar na gente? Qual é o objetivo que a gente tem quando a gente compra um cavalo? Esse é um cavalo novo, para o futuro, ele já é um cavalo pronto para as provas. Que tipo de prova? 1,10, 1,20, 1,30? Grande prêmio, um cavalo de amador. Então, essa é uma das principais perguntas que a gente precisa ter na hora de comprar um cavalo. Que vai ser o nosso parceiro por um longo tempo? Seja esse parceiro nosso grande amigo, por um tempo, por muito tempo ou não, nós precisamos saber qual é o objetivo dele na nossa vida. Por isso, a primeira pergunta para você, Sam. Qual a importância da gente ter um objetivo? E você, como veterinária, que está comigo há mais de 35 anos e fez o primeiro vet check no meu cavalo quando eu tinha 14 anos, que até que eu me lembro que eu troquei de veterinário porque eu queria a doutora Santina Moral, que é uma grande e renomada veterinária no Brasil. Qual a importância de você saber do seu cliente qual é o objetivo da compra desse específico cavalo? É super importante porque a saúde depende não só do que ele vai fazer na vida, mas depende também até onde ele quer chegar. Então, assim, alguns problemas veterinários que a gente consegue identificar no exame de compra, ele pode durar muito tempo para um cavalo de pouca exigência ou pode durar muito pouco tempo para um cavalo que você tem uma exigência maior. Depende do que você espera dele. Então, nesse aspecto, a preocupação de qual é o objetivo é uma preocupação técnica em relação à saúde dele. E no vet check você consegue identificar e a gente vai fragmentar essa conversa dizendo assim, em quais aspectos você consegue identificar o quê. Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta que para mim é super importante no meu nível, porque eu sou uma cavaleira profissional, ao mesmo tempo eu preciso dos meus cavalos para chegar e atingir o nível olímpico, como eu também tenho cavalos para comércio, para investimento. Então, qual é a diferença se, por exemplo, eu vou comprar um cavalo que é só direcionado ao meu esporte, para aquilo que eu preciso naquele momento, ou se eu vou comprar um cavalo jovem ou até mesmo um cavalo mais pronto, mas com o interesse de tê-lo como investimento e depois vender-lo. Então, o que eu teria que prestar atenção nesse caso, quando eu vou fazer um vet check? Sim. É super interessante essa pergunta, Lu. E assim, hoje existe, a maior parte das pessoas não sabe disso, mas existem protocolos muito bem definidos sobre quais são os problemas e existem classificações sobre esses problemas. Porque existem coisas, vou te dar um exemplo, um cisto em uma determinada região do cavalo. O cisto é um buraco, né? Então, um cisto é sempre... Um buraco que quer dizer o quê? Um cisto no osso é um buraco. Esse cisto, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa negativa no exame de compra. Por quê? Porque é difícil de ser administrado e não vai sair dali. Então, quando você pensa, por exemplo, em comprar um cavalo novo, que você pensa em revendê-lo, é problema. Então, existem... O que eu estou querendo dizer é assim, que existem classificações dos problemas. Você consegue identificar o que é problema real hoje e o que é problema que vai ser para sempre. Por exemplo, e eu se quisesse comprar um cavalo para mim, para o esporte, só para o meu uso, e o cavalo tivesse um cisto ali, mas um cisto que estivesse não tão mal colocado, você poderia dizer, Luciana, aqui tem um risco, tem um cisto, mas você pode comprar esse cavalo? Ou é um cisto, é um cisto, it's no and that's it? Para mim, é não. Então, assim, para mim, o que eu estou querendo dizer é assim, que existem já tabelas internacionais que classificam os problemas. Assim, na evolução do exame de compra, você tem determinados pontos que são bastante complicados, na verdade, e que é não. É não hoje e é não sempre. Existem outras coisas. Por exemplo, você pega um cavalo que está com problema de tendão. Esse pode ser um problema que pode evoluir de uma maneira super boa, pode conseguir resolver, mesmo num alto nível de exigência. Mas, assim, essa avaliação, que é uma avaliação bastante importante, que é a avaliação disso mesmo, a avaliação do que você tem hoje e de qual é o seu objetivo. Então, eu imagino que, além do objetivo, uma coisa que é super importante é você saber o histórico do cavalo. Como você mesmo falou, se o cavalo tem um problema de tendão e você vai comprar, e esse cavalo já teve um problema e você sabe disso, você tem a opção de seguir com o exame de compra ou não. saber se o cavalo se comporta bem, se ele tem uma índole boa, um bom caráter. Todas essas coisas, para mim, do que você está falando agora, são super importantes de avaliar, além do objetivo, saber todo o histórico do cavalo. Sim. Aí entra uma parte muito mais relacionada com a pessoa que está orientando a compra. O cavaleiro, ou no seu caso, quando você orienta uma pessoa que você vai fazer uma clínica, que está fazendo sua clínica. Agora, a anamnese, que é essa história do histórico, que para mim é muito mais importante, a parte realmente do que o cavalo estava fazendo. Então, uma coisa é você ter um cavalo que tem um problema, que está vindo do esporte regularmente, independente do nível que ele está vendo, do que você simplesmente conseguir pegar um cavalo que vem do nada. Eu vou contar uma história. Vou contar uma história para você. Então, por exemplo, uma vez eu fui examinar um cavalo na Europa, não importa quem são as pessoas envolvidas, e era um cavalo super interessante, mas o cavalo estava super magrinho, mal condicionado. E a história é assim, a família tinha se separado, e o cavalo tinha ficado no pasto, largado, e aí ele tinha um passaporte novo, quer dizer, sem história. E aí vai, examina o cavalo. Eu vou contar todo o procedimento desse exame. Examina, 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 o cavalo estava perfeito, não tinha nada. Muito bem, o cavalo foi comprado, o cavalo mudou de país. Quando chegou, começou a fazer, o cavalo ia muito bem, ia muito ruim. De repente, o cavalo começou a ter hemorragia pulmonar, começou a sangrar pelo nariz. Então, qual é o final dessa história? Então, hemorragia pulmonar é uma coisa super complicada para um cavalo atleta, independente do nível. E aí, qual era o final da história? Provavelmente, esse cavalo tinha hemorragia pulmonar, eles deixaram o cavalo no pasto, um período que dá um tempo de cicatrização do pulmão. De repente, eles trazem o cavalo de volta, sem histórico, sem nada, a pessoa compra, era um cavalo bacana, saltava super bem, só que isso impediu ele ir para o esporte. A história dele já estava lá, a gente não sabia. A gente não sabia, esse é o problema de comprar um cavalo sem histórico. Por um lado, o que eu acho que é excelente hoje, quando a gente compra um cavalo, é que você tem um histórico também de resultados. Então, você pode seguir hoje, se o cavalo já fez muitas provas, se ele ficou muito tempo sem saltar, se o cavalo tem algum vício, por exemplo, na cocheira, como é que você chama os tiques que ele tem? Tiques, tiques de urso, tiques de mulher. Isso, então, todos esses históricos hoje em dia, com a internet, é excelente, porque nos dá todas as oportunidades, a gente descobrir o mais que a gente puder sobre a história do cavalo. Mas nada mais importante de você conversar com o tratador, com as pessoas, o cavaleiro que montou o cavalo antes, para descobrir como é que ele era. Então, assim, todo esse lado, hoje em dia, as portas estão todas abertas para quanto mais informação a gente tiver, menor o erro, na verdade, ou a chance de erro de você comprar um cavalo, que é exatamente isso que você falou, de não saber que, de repente, ele já teve um problema lá atrás, esse problema foi meio que escondido, aí te apresentaram um cavalo no momento ali que estava bom, mas você achou ele fora de forma, mas não sabia porquê, depois o cavalo chega, come, fica forte, começa a saltar e mostra o problema. Mas isso faz parte de quem está comprando o cavalo, porque a nossa vontade, às vezes, de comprar é tão grande, e a gente tem aquela vontade, a gente tem aquela esperança, realmente que tudo vai dar certo, às vezes, sabendo dos pequenos riscos, e, às vezes, um vet check pode ser perfeito, e o cavalo, depois, apresentar até também outros problemas, como a gente já viu, até várias coisas juntas de cavalos que aconteceram, e, ao contrário, também. Tem cavalos que não têm um bom vet check, nós sabemos a diferença juntas também, mas a gente decidiu correr o risco, e os cavalos, na verdade, nunca tiveram nada. Você imagina um dos casos, para mim, mais incríveis, é o meu cavalo Dover, que vocês devem lembrar dele, que saltou até os seus 21 anos, no grande prêmio Nordheim Westphalen, da Alemanha, que foi o grande prêmio de sexta-feira, a 1,60m de altura, ele tinha 21 anos, e é um cavalo que, no exame de compra, você falou, Luciana, ele tem o pior navicular que um cavalo possa ter, ele não passa no exame veterinário. imagina, ele saltou até os 21 anos. E saltou a Arrem. Não, isso que eu estou falando, ele saltou a Arrem. E ele foi o cavalo, inclusive, que foi o principal que me fez mudar do Brasil para Portugal. Portugal, eu lembro, em 2006, no campeonato mundial em Arrem, eu saltei o Dover, por Portugal. Luciana, Giba Palma falou, Dover veio aqui na nossa época de Maringá. Yes, obrigado! Isso mesmo, eu vim de Maringá, e ele foi um dos cavalos incríveis da minha vida, que me levou a saltar em Arrem, saltar o Mundial, trocar minha nacionalidade do Brasil para Portugal, onde ninguém acreditava no Dover, e ele foi lá e mostrou para todo mundo, superou todo mundo. Yes, I can do it. Ele mostrou para todo mundo que tudo é possível. Ele foi um cavalo incrível, e na verdade... No exame de compra dele era muito ruim. Quantos problemas ele poderia ter tido, porque ele não teve um bom exame de compra, mas a minha vontade era tão grande dele, o sonho era tão grande, que a gente seguiu e acreditou no sonho, foi lá e ele foi um dos cavalos mais especiais da minha vida, e você cuidou dele quantos anos? A vida toda. Durante 20 anos no esporte. É verdade. Até hoje ele está lá com 35 anos na fazenda, super são. Super aposentado, super saudável. Então, o batch check é muito difícil. É um pouco tricky, é um pouco especial, porque você tem um protocolo para fazer, a gente tem uma ficha, eu vou contar um pouco para vocês como é a história. Então, hoje em dia tem uma ficha, como a maior parte dos veterinários tem também, onde você segue um roteiro para fazer avaliação. porque também existe uma coisa que principalmente vendedor de cavalo, os comerciantes acabam fazendo, que é eles acabam mostrando para você, por exemplo, não, ele manda as radiografias. Ótimo, as radiografias são boas, está tudo certo, às vezes as radiografias antigas, mas tudo bem, as coisas mudam. Mas aí, assim, a radiografia é um pedacinho da história, porque existem as partes moles, assim, as pessoas, o exame tem que começar, na verdade, primeiro com o histórico. O objetivo, achar o cavalo, achar o cavalo, mais importante, achar o cavalo, o que você quer, o que você está procurando, ver a história desse cavalo, aí, chamar a doutora Santina Moral, que é a pessoa que faz quase todos os exames veterinários no mundo, e falar, ok, vamos seguir com esse cavalo, vamos fazer o exame, e comprar ou não. E o bacana é que você sempre me deu todas as opções, os riscos, deixou sempre tudo e aberto. E aí, o cliente decide. O cliente que decide, é uma coisa também super interessante. Esse protocolo é super importante. Então, assim, o primeiro é achar o cavalo, que isso daí é departamento da Luciana, dos olheiros da Luciana, ou dos professores, das pessoas mais novas, né? Dos treinadores. Depois, assim, achar um cavalo, que tenha a ver com o objetivo. Então, essa é a segunda coisa. Quando entra a parte veterinária, por exemplo, esse pedaço, a gente só tem a ver comigo, como veterinária, no sentido de se tem histórico ou não. Porque se não tem histórico, aí você entra num risco ainda maior. Porque é a história que eu acabei de contar pra vocês. Daí, tá bom. Temos um histórico, sabemos um pouco desse cavalo, tem um passaporte. Por exemplo, na Europa, você não examina cavalo, você não está com o passaporte na mão. E no passaporte, você tem os concursos, os resultados. E tem o chip também, né? E tem o chip. Tem o chip. Em todos os países, o Brasil também. Aqui também tem. Aqui também tem. Aí você faz a identificação. Tá bom. Daí começa assim. Saúde, gente. Às vezes o cara vai assim, não, o cavalo é ótimo. Já vivemos isso também. De repente, o cavalo é cego de um olho. O cavalo tem as radiografias boas, tem os tendões boas, é cego de um olho. Cego de um olho pode ser um problema ou não. Tem muitas... Mas isso tem a ver com a parte veterinária. Um dos meus grandes cavalos, o Lodão era cego do olho esquerdo. É, mas ele era um cego bacana, né? Um cego assim, que aquilo não atrapalhava a vida dele, né? Tinha um caráter excepcional. Então, mas tem cavalos que isso atrapalha, principalmente se for uma coisa adquirida. A gente já teve um caso desse. Um cavalo que você comprou que tinha um problema sério no olho, né? E daí você fala assim, e nesse caso, até foi um colega que examinou, não sei se você lembra, ele descreveu o cavalo inteiro menos o olho. Lembra disso? Não foi por mal que ele fez isso. Talvez tenha sido por inexperiência dele, né? Olhou, ficou tão preocupado em examinar um cavalo para Luciano, que viu o cavalo inteiro menos o olho, que era cego. A Cristiane comentou, sim, London, lembro dele. Grande cavalo. Grande cavalo. Primeiro cavalo a ganhar um grande prêmio de 100 mil dólares nos Estados Unidos. Um Myda Farms grande prêmio. Foi um cavalo incrível. Que mesmo com o olho, ele dava o seu melhor. A única coisa que era difícil nele é que sempre que tinha um desempate, eu tinha que tomar cuidado para a curva, para a esquerda, porque ele realmente não via esse lado. Então, eu tinha que abrir um pouquinho mais. Mas ele era em termos de saúde e sempre foi perfeito. Excepcional. Você cuidou dele também muitos anos. Eu cuidei dele muito tanto. Era um cavalo fantástico, né? Então, seguindo o protocolo... Então, assim, seguindo o protocolo, daí você vê assim, a parte de saúde mesmo, né? Coração. Eu fui examinar um cavalo também maravilhoso, que eu vi radiografia, vi ultrassom, vi tudo. E, de repente, o cavalo era cardíaco. Eu lembro que quando eu falei que o cavalo era cardíaco, o vendedor queria me matar. Isso na Bélgica, no meio da neve, o cara só faltou me jogar na neve. Mas, assim, e daí nós tivemos a sorte, porque fora, muitas vezes, fora do Brasil, muitas vezes, você tem muito mais recursos de diagnóstico, né? E aí nós fomos pra uma faculdade que tinha um lado, aí foi feito um exame mais profundo do coração e o cavalo realmente era cardíaco. Então, foi abonado. Mas, nesse ponto, é bastante delicado, porque daí vai. Primeiro, você vai fazer toda a parte de saúde, no sentido de coração, pulmão. Por exemplo, um cavalo que tosse. Então, é uma coisa que, muitas vezes, você não vê isso no exame de compra. Eu lembro que eu comprei um cavalo uma vez. Lembra que eu te contei? Depois que foram descobrir que ele era asmático. Sim. Imagina, eu nem sabia que tinha um cavalo asmático. E exatamente isso que você falou. Na hora que realmente ele precisava daquele oxigênio, às vezes, no final da pista, tudo, eu senti que o cavalo cansava, cansava. Até fazer um exame super detalhado numa clínica em Enove e me falaram que o cavalo tinha realmente problema de alergia e era asmático. O Aras Bom Viver também comentou que o veterinário dele foi com ele comprar um cavalo de tração e ele era rancolho. Sim. E o Vitor de Itu mandou um abraço pra vocês duas. De volta. Muito bom. Eu tô pra ele. Então, uma outra coisa, assim, só voltando um pouquinho pra trás, nisso, nós podemos falar um pouquinho sobre o orçamento, né? Quer dizer, quando você vai comprar um cavalo, qual é o valor do cavalo que você vai comprar e qual é o orçamento do exame de compra, né? Por exemplo, aqui no Brasil... Dois lados, né? O orçamento pra comprar e o orçamento do veterinário. Porque é muito diferente. Muito diferente, é. Então, aqui no Brasil, você tem, normalmente, um padrão de custo que você cobra por um exame de compra, que é onde envolve o clínico, as radiografias, o tração, um pacote. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, que é uma coisa que eu posso dizer com alguma intimidade, eles fazem uma coisa um pouco diferente. Eles fazem aquela que você odeia, né, Lu? Eu moro na Alemanha, eu sei, eu já fiz exames veterinários lá, muitos com você, mas quando eu uso uma clínica lá na Alemanha, eles querem saber o preço do cavalo. Por quê? O preço do exame veterinário... É proporcional. Exatamente, proporcional ao preço que você vai comprar o cavalo. Por quê? Olha, eu vou te falar aqui, eu acho que é muito por... muitos veterinários tiveram problemas legais, até com vendas de cavalo, que aprovaram cavalos que tiverem problemas e depois o proprietário teve como ir contra esses exames veterinários, falaram que o cavalo tinha um problema e acabaram ganhando, perdendo causas, não sei, nem vou entrar em detalhes, mas é uma maneira de proteção, é como se fosse um seguro pra eles. Sim. Então, eles querem saber o preço, passam o valor e eles têm um seguro contra isso. Nenhum proprietário... O seguro de erro, né? Pode, exatamente. Pode ir depois contra o veterinário e cobrar do veterinário o preço que ele comprou pelo cavalo. Imagina que é uma forma de proteção. Se isso é certo ou errado, não existe o certo ou errado. É como você lida com essas coisas e escolhe o veterinário que vai fazer o exame pro seu cavalo, certo? Na França, por exemplo, eu nunca tive esse problema. Eu pedi um exame veterinário, o veterinário veio, fez, nunca quis saber exatamente o preço do cavalo, mas eles sempre querem saber como a gente conversa antes, é um cavalo caro, é um cavalo que tem muito risco, é um cavalo que vai ser vendido ou não, é um cavalo que... pra que nível? Então, toda aquela coisa que a gente falou, o objetivo, o histórico, o orçamento, é tudo super importante pra vocês, como veterinário, na hora de fazer o exame, poderem, na verdade, dar o melhor advice, na verdade... A melhor recomendação pro cliente. Então, com o orçamento, o que você quer atingir, é super importante, certo? E, assim, às vezes é uma coisa, assim, que pro veterinário é difícil, é um desabafo, porque, assim, às vezes o cliente começa, assim, pedir pra cobrar menos, né? Fala assim, não, vamos fazer só poucas radiografias, vamos fazer só... E depois aparecem os problemas. A hora que aparecem os problemas, a pessoa só lembra que ela fez um exame veterinário, ela não lembra que ela limitou esse exame veterinário. Isso é um negócio bastante importante. Hoje em dia, eu, por exemplo, determino, eu faço um exame de compra, é tanto. Eu vou fazer quantas radiografias eu quiser, vou fazer os exames que eu quiser, porque amanhã existe um problema, falando assim, ah, radiografou, não, faz só duas posições do boleto. Duas posições do boleto. Na terceira posição, parece uma fraturinha, parece um chip. E ali você é responsável. A Gia Airosa comentou que o exame de compra aqui no Brasil ainda é um pouco negligenciado pelos proprietários por não quererem gastar. É verdade. Eu concordo com ela. Mas isso que é bacana que a Santina falou é que existe esse protocolo. Você pode ter a opção do protocolo dependendo do orçamento. Você quer comprar ou investir tanto no teu exame veterinário. Que na Europa é a mesma coisa. Eu já comprei cavalo onde eu fiz 15 radiografias, como eu já comprei cavalo onde eu fiz 30 radiografias. Eu já comprei cavalo onde a gente falou, vamos fazer exame de ultrassom. E tem cavalo que nós já fizemos ressonância. Exatamente. Ressonância magnética no exame de compra. É, e não passamos. E já fizemos 50 radiografia de coluna. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Tem muitas coisas. Endoscopia. Quer dizer, é super importante, então, na hora de fazer o exame veterinário, imagina você conversar com o teu veterinário e seguir com ele o protocolo que você quer fazer. E aí, decidir. Porque, como eu falei, no começo desse cavalo, você vai ter ele como seu parceiro. Por um bom tempo, por um curto tempo, ou para a venda ou não para a venda. Como você me citou, aquela história de um garotinho que vai comprar um cavalo, que pareceu um garotinho super excitado para comprar um cavalo. E, de repente, era um cavalo e depois, na hora de vender era outro cavalo. Tem todas essas histórias que a gente tem que estar preparados para ele. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente se preparar, claro que são menores os ciscos. Mas eles, como tudo na vida, estão sempre aí. Como tudo na vida, eles existem. Exatamente qual é todo o objetivo dessa história. Então, o que eu acho importante é que existe um protocolo que tem que ser seguido. Para mim, existe um protocolo mínimo, mesmo sendo um cavalo de criança, porque é o que nós estamos falando. Quando a pessoa chega no exame veterinário, significa que ela está realmente apaixonada, que ela quer realmente ir em frente disso aí. Perguntaram se em Portugal teve alguma experiência com veterinários na compra de um cavalo. Como assim? Eu já não comprei cavalos em Portugal, se alguém tiver algum problema, em Portugal, não, eu acredito em Portugal, como no Brasil, em todos os lugares do mundo tem bons veterinários. Meus cavalos ficaram esse verão inteiro na casa da doutora Ana Elias, que tem uma clínica veterinária, foram super bem tratados. eu acho que realmente eu tive lá, eu no momento tenho ótimas experiências em Portugal, não tenho nada a dizer, excelentes ferradores também, então assim, acho que todo o país tem excelentes profissionais. É você escolher uma pessoa que você tem confiança. Isso tem muito a ver com parceria mesmo, de você se identificar. Por isso que a gente está 35 anos trabalhando juntas. Não, e saber mesmo como as coisas, que tipo de objetivo você tem, que tipo de conduta você quer ter, que tipo de resposta você quer ter para as coisas. O problema, o problema do exame de compra, assim, voltando para o tema, é que existem muitos interesses diferentes. E o veterinário, nesse aspecto, que eu tenho que me proteger um pouco, que não é o nosso caso nunca, ele fica penalizado, porque assim, o vendedor quer, quer que o cavalo saia. Existem muitas vezes pessoas no meio do caminho, que são os olheiros, os intermediários. Então, todas as pessoas querem que aconteça a venda. E aí, de repente, vem um veterinário e fala, não, mas tem um buraquinho, não sei aonde, tem um navicular, que eu não sei de que maneira. O cavalo não tem nada. O cavalo não tem nada, nunca tem nada, está saltando super bem. Ou então, realmente aconteceu um problema com a família, e o cavalo ficou jogado, não sei aonde, mas ele é ótimo, ele é maravilhoso. A gente não tem informação, mas está tudo certo. Então, a posição do veterinário é um pouco delicada mesmo, nesse aspecto. Então, se vocês não tiveram mais nenhuma pergunta em português, a gente vai passar para o inglês. Só um último comentário, a Gi comentou que, depois que chegou na equipe da doutora Santina, ficou tranquila e alinhou todas as dúvidas com toda a equipe. Olha, que bacana, muito bom. Fico feliz, um beijo para você. Um beijo para você. Bem-vindo ao live com a doutora Santina Mural. Nós vamos falar agora sobre um problema muito importante quando achamos os cavalos, o vet check. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque os cavalos são nossos parceiros para um bom tempo, para um longo tempo, para um pouco. E nós escolhemos eles de acordo com nossos objetivos. É muito importante quando achamos um cavalos para saber exatamente o que você quer ter esse cavalo. É um cavalo para um amador riders, para um hobby, para um profissional, para olympia games, apenas um cavalo para um investimento. É muito importante que você conheça o que é esse cavalo. Porque o vet precisa saber exatamente o tipo de vet check ou o tipo de protocol ele precisa seguir. O segundo, que é muito importante é saber a história, a história sobre esse cavalo. O que esse cavalo tem feito no passado o tipo de competição ele está fazendo. Se ele teve um longo prazo nas competições, por que ele teve essa prazo? Hoje, com o internet, nós podemos saber muitas informações. É só se você não quer saber, mas você pode saber tudo. E isso é o bom sobre o internet, porque tudo está lá. E o outro que é muito importante é saber quanto dinheiro você quer investir naquele cavalo, quanto dinheiro você quer investir naquele vet check. Porque, segundo a diferentes preços, há tipos de protocolos que você pode seguir. E saber quanto dinheiro você vai dar para o vet check, quantos extras você vai fazer, quantos tipos de específicos técnicos exames você precisa fazer, se você precisa ir mais profundo para a examinação ou não. Então, o que você pode nos dizer agora, do ponto de vista do vet, porque Santina é, para mim, uma das melhores vetas do mundo. Ela é 35 anos com mim. Ela está fazendo todas as Olimpícas com mim, campeões de campeões, campeões europeas. Então, nós começamos quando eu estava 14 anos quando você fez o primeiro vet check para mim. O que você pode dizer agora do seu lado de você como vet? por que é tão importante ter um bom vet check com a horse? Sim, é muito importante, como você disse, especialmente porque você vai ficar com o seu horse por um longo, longo, longo tempo. Você deve ter a ideia de que você precisa controlar as coisas por um longo tempo. O vet check é um sistema para ter uma ideia sobre a saúde do seu horse. Honestamente, nós devemos ver exatamente o que você quer. Se é um young horse, se é um old horse, é para pleasure, como Luciana disse. Mas é muito importante saber o anaminesis, para saber o que aconteceu antes. Quando você começar o vet check, você primeiro deve ter de que antes, de que o vet ponto de vista. Por exemplo, temperamento, as coisas assim, não é exatamente o nosso ponto. O ponto é muito mais relativo com a saúde, o que foi feito, se o peixe competiu, se sabemos o tipo de Pode me dizer algo? Porque você falou sobre o temperamento do o peixe. Eu acho que você, como vet, você já sabe, quando você lidar com o peixe, se o peixe é fácil na vida diária. porque eu já vi com você, alguns peixes não deixam você tomar os braços, alguns peixes te levam como trotando como louco, alguns peixes são oposentos, são muito quietos. Então, eu acho que para mim, eu diria, como você, como vet, você já pode dizer, quando você faz um vet check, esse peixe é temperamento, ele é muito nervoso, ele é quieto, ele não estar ainda. No ponto eu concordo. Sim, isso é verdade. eu concordo. O que eu não posso dizer é se o temperamento fits com os rios. Esse é um ponto que eu não posso dizer. Isso é tão importante o que você disse. Porque às vezes o peixe é muito complicado no chão, mas é muito legal. Nós tínhamos um caso, você tinha o Mariachi, ele estava completamente louco, ele estava o único que me costumou. Mas em outro ponto, o peixe você disse que ele era o melhor que você tinha. Ele era super o meu primeiro competição com esse caro, ele me cortou e eu cortou o meu nariz. Ele era muito legal, muito e muito carácter, mas ele queria me testar e ele disse que nosso primeiro try, eu terminou na hospital com a broken nariz e subconsciência. Eu perdia minha consciência quando eu desculpe. Mas é o caro que eu lembro quando Santina fez o vet check, ela não nem toucha o caro ele e ele ele estava chando, ele estava batendo, e soon as você chegou no top, ele estava ok. Mas esse caro nos traz ao Olimpia Games em Athens. Então estávamos juntos em Athens com ele. Ele também tem boa parte. Eu lembro quando você fez o vet check, ele tinha um fantástico vet cheque, ele é muito bom, mas você disse que ele é difícil em temperamento. Quando você sabe o que você achou, é muito melhor quando você não conhece o que você achou. E o ponto de que é diferente, por exemplo, é um cultural thing. Por exemplo, em Brasil, muitas vezes, quando você vai para tentar um horse, eles vão diretamente, eles dão a horse, com barra, com tudo. Em Europa, eu conheço você. Por exemplo, você vai para a box, você olha a box da horse, você conversa com a groom, você olha tudo atrás. Isso é um importante ponto que muitas vezes as pessoas não fazem em Brasil. E é um pouco de cultura, porque temos algumas facilidades, então nós trabalhamos assim. Mas é importante, primeiro, a coisa é saber qual é seu barrage, quanto long você quer estar com o horse, qual é seu objetivo com aquele horse. E com isso, que temos que saber a saúde. Você acha que saúde não é só hidrografia, é só ultrassom, você tem muito mais de horse, você tem linhas, você tem linhas, você tem muitos que devem ser check. E esses protocolos são muito importantes e são bem conhecidas hoje. Em internacional vet science temos muitos protocolos o que é complicado e o que não é complicado. Nós podemos classificar os problemas muito facilmente e você pode descobrir todos os protocolos internacionais. Mas eu diria também que, honestamente, dependendo do que você quer comprar e para o que você quer comprar, como você disse, se for re-seis ou se for usar para o seu próprio direito, é muito importante saber isso desde o começo. Mas também, por exemplo, nós falamos sobre Dover antes, o que o horde saiu até que ele era 21 anos. E ele tinha o pior ataque a horde. Ele não tinha um bom navicularis, ele não tinha um bom clínico, ele não podia realmente trotar bem no meio, e para mim, o que é muito importante é ver a whole. Então, esse pequeno horde nunca teve um bom tratamento antes. lembre-se, ele só estava no país do Brasil, e depois ele conseguiu melhor tratamento, melhor vitaminais, e o horde cresceu e nunca teve problemas. Então, também depende de como você tratava o seu horde, como você mantém os seus horde, para mantém eles durante muito tempo no esporte. E eu sou muito famoso para mantém os meus horde muito tempo no esporte. Dover jogou quando ele era 21 anos no Grand Prix de Aachen. Então, não o sábado, mas o sábado. Então, Lord Dawn jogou até que ele era 19 anos. Winnie Wood, até que ele era 19 anos. Lennox é 21 anos, ele ainda está jogando. Ok, Fiti, ela parou de ser uma mãe quando ela era 16 anos, porque também da corona. Então, há tantos horde que eu estive muito tempo na minha vida. E talvez, às vezes, alguns deles não teriam o melhor vet check. Também, você tem que seguir sua intuície. Você tem que seguir sua intuície. O vet que você escolhe para manter o horde no esporte durante muito tempo. Há tantas coisas juntas. É por isso que o vet check, escolhe seu vet, é tão importante. Mael perguntou qualquer coisa. Ela perguntou isso. Alguma tip? Alguma tip. Eu acho que a coisa mais importante é como escolhe seu horde, e para o que você quer ter esse horde. Quando você tem um horde, você precisa escolher um bom vet, alguém que você realmente confia para fazer um bom vet check no horde. Então, você pode manter esse horde durante muito tempo no esporte. E então, a tip que eu posso dar para você é saber o que você quer, ir para seus sonhos, trabalhar para isso, e escolhe uma boa equipe para cuidar de você e cuidar de você também. Sim, isso é verdade. Eu acho que o mais técnico é saber antes, durante e depois. A tip é nunca usar um vet que é para o vendedor. Eu acho que é importante. Se escolhe seu próprio vet para fazer um vet check. Se escolhe seu próprio vet, e se é possível, o vet vai cuidar de você. Porque o compromisso com tudo vai ser completamente diferente. Eu acho que é muito importante que você vai estar juntos. Então, é diferente. É algo que você está junto com a coisa. Então, eu acho que nós falamos muito sobre vet check, e a importância de ter um bom vet check. E se você quiser saber mais sobre esse tema, por certeza podemos voltar para você. Deixe-nos saber, escreve para nós, dê-nos o que você acha disso. E se você quiser saber algum tema específico, estamos aqui para você. Poder você nos oferecer sua informação de contato? Você pode ver tudo no site web, e você pode também nos seguir no Instagram. O meu site é www.luciana-denis.com Você pode ter tantas informações lá, e você pode aprender tantas coisas de nós lá. E nós vamos continuar juntos com vocês, aprendendo e crescendo. Eu gostaria também de agradecer a todos. E nós vamos ter muitos experts no futuro para nós, em nossas próximas vidas. E nós estamos bem-vindos a qualquer de vocês. Nós estamos abertos. E qualquer coisa que você quiser saber mais sobre Santina, Betchex, eu, apenas contate-nos, nós estamos aqui. Muito obrigada por estar conosco. Pediram seu contato, senhor? Claro. Contato Santina, você também pode ter? Você pode contactar me Directamente com a Luciana Eu acho que é a melhor maneira Obrigada muito Tchau